5h26, calorzão em São Paulo, agora 30 graus, vamos ver como está o trânsito. Marginal Pinheiros, ali à esquerda Raio Olímpica, embaixo a ponte da cidade universitária, nenhum problema. Avenida dos Bandeirantes, também os carros seguem sem dificuldades. Na Marginal Tietê, a gente tem lá, lá mais ao fundo a ponte do Limão, os carros parecem que não enfrentam congestionamentos nesse trecho que a gente está mostrando, não. E veja só essa história, a polícia procurava três e encontrou num terreno em Guarulhos, sete bancas de jornal roubadas. As três bancas tinham sido furtadas em dezembro, na zona leste da capital. Dois guincheiros foram presos. Nós vamos dar todos os detalhes no SPTV Segura Edição, logo depois de Além do Tempo. Até lá. Legenda por Sônia Ruberti